Quase 200 milhões de reais para a pesquisa científica. Está aberto um edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também do CNPq para liberar recursos para todas as áreas do conhecimento. O professor Carlos, do Instituto de Química da Universidade de Brasília, foi um dos pesquisadores que tiveram projetos contemplados na última chamada pública. Ele vai receber 46 mil reais para custear as pesquisas do Laboratório de Química Orgânica da UNB. Os recursos do edital podem ser utilizados para comprar instrumentos necessários ao dia a dia do pesquisador, como é o caso de reagentes, tubos de ensaio e pequenos equipamentos. Acabam sendo quase que a única fonte de recursos para desenvolver essas pesquisas, uma vez que os recursos da universidade são escassos, né? E grande parte deles, a maior parte deles é para pagar os funcionários, né? É para pagar salário de professores e funcionários. O edital deste ano, aberto para qualquer área do conhecimento, deve atender cerca de 3.600 propostas. Os interessados devem possuir o título de doutor e cada pesquisador pode apresentar um projeto. O valor de 170 milhões de reais previsto na chamada pública é o maior da história. Desse total, 50 milhões vem do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O edital prevê a destinação mínima de 30% dos recursos para projetos coordenados por pesquisadores de instituições sediadas nas regiões norte, nordeste ou centro-oeste. A gente nota que há, historicamente, um desenvolvimento maior das regiões sul e sudeste. Então, o objetivo dessa lei é que a gente consiga homogeneizar o desenvolvimento das diferentes regiões. A tendência é, quanto mais se apoiar a pesquisa no Brasil, nós temos pesquisadores extremamente capacitados, com formação muito sólida, para que também desenvolva um trabalho de ponta, como em diversos países de primeiro mundo. As propostas de pesquisa devem ser cadastradas na página do CNPq na internet até o dia 23 de maio. A divulgação dos resultados e o início da implementação das propostas aprovadas estão previstos para ocorrer a partir de agosto deste ano.